Este é o Marco Silva, ele jogou no Estrela Praia entre 2005 e 2011 e iniciou a sua carreira de treinador entre 2011 e 2014. Em 2014 foi treinar o Sporting até 2015 e ganharam uma Taça de Portugal. Hoje iremos saber então se ele vai ser ou não selecionado como treinador do Benfica.